Bom pessoal, estou aqui com dois equipamentos que podem ser considerados como periféricos para você estar utilizando aí no seu PC. São dois dispositivos para proteção do seu PC Gamer aí, contra surto de energia, contra sobrecargas elétricas no seu sistema. Eu estou aqui provavelmente com os equipamentos mais vendidos do mercado. Esse aqui é o iClamper, produzido pela Clamper, um de 8 tomadas e esse outro aqui de 5 tomadas. Como eu falei, eles vão estar servindo para proteger o seu PC e outros equipamentos que você queira ligar também, sobrecargas elétricas, sobrecorrentes, raios, etc. E aqui pessoal, eu trouxe dois equipamentos, porque eu comprei esses dois para mim já tem algum tempo. Esse aqui, ele é o de 8 tomadas e é interessante essa carcaça dele transparente, porque dá para você ver por dentro exatamente como ele é. Você consegue ver os conectores das tomadas por dentro e consegue ver também aqui o disjuntor e o que tem aqui totalmente dentro. Eu não vou saber o nome certinho, porque eu não sou eletricista, porém eu comprei para estar protegendo aqui os meus equipamentos. Como eu falei, ele vai ser um dispositivo de proteção contra surtos, por isso que ele chama DPS. E também ele vai ser um filtro de linha, apesar dele não ter o fusível que vem normalmente nos filtros de linha convencionais. Então aqui ao invés do filtro de linha, a gente vai ter o micro disjuntor. E o que é interessante, porque futuramente você não vai precisar, por exemplo, se você tem surtos aí na sua região, você não vai precisar trocar nenhum tipo de componente, como por exemplo, fusível, uma vez que não tem fusível nesse equipamento. Então se tiver um curto na sua casa, você vem aqui, reseta, que ele vai ligar novamente. Aqui o mesmo se aplica para esse menorzinho aqui. O material deles é um material de plástico, só que é um plástico duro, é um plástico bastante bom. A Clamper diz que é material anti-chamas. Uma coisa bastante interessante é que esses equipamentos, eles têm uma garantia de 3 anos, que é bastante tempo. Claro que você não vai poder abrir para olhar o que tem dentro, para você mexer lá dentro. Caso você tenha essa curiosidade, você pode comprar esse aqui, que é o modelo transparente, que vai dar para você ver tudinho lá dentro, caso você tenha essa curiosidade. E também vai dar para você estar colocando mais 3 tomadas, né? Então como eu falei, eles vão proteger os seus equipamentos contra raios, por exemplo, contra qualquer tipo de sobrecarga elétrica, curto-circuitos, surtos. E um ponto positivo, pelo menos desse menorzinho aqui, é que ele tem um cabo um pouco maior, de 1,5m. Já esse maior, ele tem um cabo de 1,30m. Então é bom você tomar cuidado, caso você precise de um cabo maior, talvez compense você pegar dois desse menor aqui, do que pegar esse maior. Ambos têm a capacidade de 10 amperes. Esses 10 amperes é a totalidade dessas tomadas, então você tem que tomar cuidado para não achar que são 10 amperes por tomada, então é o equipamento completo. Como eu falei, ele não vai queimar o fusível. E ambos são bivoltos, então se você tem aí na sua casa uma tomada 220 ou 110, 120, você vai poder estar utilizando sem problemas esses equipamentos aqui. O cabo desse aqui, de 1,30m, ele vem com o símbolo aqui do Inmetro e aqui o perfil de voltagem. Esse aqui também, a mesma situação. Você vai poder pegar o cabo dele. Você vai verificar que no cabo dele também nós temos aqui o selo do Inmetro, na parte de baixo. E ambos são de três pinos, fio de aterramento no meio. Então, esse foi o equipamento que eu comprei para mim. Esse maior aqui, ele vai variar entre 80 a 100 reais. E esse menor aqui, ele vai variar entre 40 e 60 reais. Vou deixar o link de ambos aí na descrição do vídeo, caso você queira comprar para você, para você estar protegendo os seus aparelhos, não é só para o computador, para o PC Gamer. Claro que o canal é mais voltado para isso, mas você pode colocar isso aqui em praticamente qualquer aparelho da sua casa. Um ponto negativo que eu achei de ambos é que, para alguns tipos de aparelho, a tomada é um pouco apertadinha. Então, por exemplo, esse aqui é o carregador da Xiaomi, da Mystic TV. E, quando eu encaixo aqui, ele gruda e não sai. Então, acaba tendo bastante trabalho para poder tirar. Então, tem que tomar cuidado com alguns tipos de tomada que acabam entrando e tem essa dificuldade para você tirar. Como é que você soluciona isso? Você pega aqui esse conectorzinho aqui, coloca, fixa nele. E está resolvido a situação e sai tranquilamente. Então, esses pinos aqui, que têm uma diferença entre a base e o corpo, pode ser que ele grude e você tenha dificuldade para tirar. Então, é bom você tomar cuidado com isso. Eu consegui tirar. Então, aqui eu não vou colocar de novo para não arrisgar. Você pode usar conectores como este ou como este aqui. Além disso, aqui, essa tomada aqui é o carregador da Mi Box TV e ele também entrou e não sai. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto e depois eu tiro de novo. O ponto mais negativo que eu achei é esse em relação a alguns tipos de tomada que entram e não saem. Se você tem aqui um pino liso, não vai grudar. Com certeza não vai grudar. Mas, se tem esse pino que tem essa diferença aqui, base e corpo, é possível que grude e você vai ter um pouco de trabalho para tirar. Outra vantagem do modelo transparente, como eu falei, é que você vai poder olhar lá dentro, caso você tenha curiosidade, é bastante interessante que você pegue esse aqui. Eu achei ele bastante bonito. E mais um diferencial que não tem nesse aqui, mas que tem nesse transparente, é que ele tem uma luzinha aqui que indica que a proteção está ativa. Então, quando você ligar ele na tomada, aqui vai estar essa luzinha. E aqui, nesse, a gente não tem essa opção. E você também não consegue olhar lá dentro. Eu não cheguei a olhar se tinha essa versão com 5 transparentes. Recomendo, caso você queira pesquisar e que você pesquise no Google para ver se tem. Eu não fiz essa pesquisa. E ambos estão me servindo bastante. Eu utilizo principalmente para o computador e para outros equipamentos, carregar celular, etc. E estou pretendendo comprar para a minha geladeira também, principalmente para aqueles equipamentos que são mais caros. Esses tipos de equipamento aqui, eles são altamente recomendados. Embora esses aparelhos mais modernos já tenham algum tipo de proteção. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você se interessou, vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira comprar. É um aparelho bastante recomendado. Se eu não me engano, é o mais vendido do mercado hoje. E é o que garante a maior proteção. A Clampard é uma empresa brasileira. Então, portanto, gera empregos no Brasil. Acho que é interessante a gente fomentar um pouco a indústria nacional também. Que entregam, claro, produtos com uma qualidade boa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu. Segue o canal aí. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.